Música Fala ai galerinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos vir pra mais um vídeo? No vídeo de hoje eu estarei trazendo um vídeo um pouco mais diferente Esse é um vídeo informativo Que surgiu porque eu, é... Eu ainda velho, e ainda tenho muitos inscritos Por eu fazer vídeos na antiga geração Eu tenho muitos inscritos que jogam na antiga geração Então mano, eu decidi fazer esse vídeo pra dar uma alerta pra vocês aí Que ainda tem um videogame da antiga geração Se você não conheceu meu canal, se inscreve aí velho Porque mano, tá muito legal, tô trazendo o modo carreira da antiga geração Entre outras coisas, e também clica aí no gostei Porque mano, pra alertar todas as pessoas que jogam na antiga geração Se você tem aquele teu amigo que ainda é da antiga geração assim como você Manda esse vídeo pra ele Que mano, pra vocês já ficarem espertos quanto a isso Tá, até agora eu não tenho nada confirmado nem pro lado da EA Nem pro lado do PES, ou da Konami, né E... Mas, eu na minha humilde opinião Eu acho que não lançará mais Eu vou falar agora o porquê de que eu acho isso Quando eu tava lá pra lançar o FIFA 17 Lógico, anunciaram o The Journey Aí teve aquela... Aí teve todo aquele tumulto, né Caramba, o FIFA vai lançar com o The Journey É, até a pessoa da antiga geração ficou feliz com essas coisas Mas assim que veio a notícia de que não viria pra antiga geração Já começou a rolar especulações de que não lançaria o FIFA 18 Por que não teve o The Journey pra antiga geração? Por que, velho? Como eles mudaram de Indiana, a maioria de vocês já... Já sabem, porque quem acompanha o canal sabe dessas coisas Porque eu sempre tô alertando vocês É... Eles estavam com o motor gráfico melhor, né Ou seja, os gráficos seriam melhores E eles decidiram fazer esse modo história Que... Mano, que se ficasse com os gráficos da Ignite Provavelmente não ia ficar tão emocionante Como ficou com os gráficos da Frostbite E, como vocês sabem, os gráficos da antiga geração Não suportam o motor gráfico da Frostbite Então continuou como se fosse um FIFA 15 ou FIFA 16 E os gráficos continuavam a mesma coisa E eu acredito que se eles botassem o The Journey pra antiga geração O orgulho ia ficar meio muito cagado Sabe por quê? Porque... Como o jogo não aguenta já muita mais coisa A evolução gráfica não aguenta mais Não aguenta mais muitas outras coisas Eu acredito que ia ficar muito cagado E eu acredito que se eles fizessem Não ia ser 1% do que é da nova geração Não teria 10% de animações De cutscenes, de animações que tem na nova geração Não teria... Mano, se você jogasse Você não ia sentir aquela emoção Que provavelmente as pessoas da nova geração sentem Por isso que eles preferiram Nem trazer pra antiga geração O... O The Journey Então, mano Se você acha que vai vir pra antiga geração O FIFA 18 Mano, põe aí nos comentários Só que para pra pensar Eles estão... É um... Desde o FIFA 14 Eu acho que não renova os gráficos Tipo, uma renovação significativa, velho Então, eu acho que eles não vão continuar Ó, se nós levarmos em consideração O... O Playstation 2 lançou em 1999 Ou 2000, sei lá E... Eles lançaram até o FIFA 14 Eu sei, tinha uns 14 anos lançando o jogo de Playstation 2 Mas se... É... Se... Se isso continuasse para... A... Playstation 3 E Xbox 360 Lançaria até o FIFA 19 Mais ou menos Porque o... Xbox 360 Lançou em 2005 Só que como hoje, mano As pessoas estão mais ligadas pro videogame Elas estão comprando mais o videogame Da nova geração Mais Playstation 4 Mais Xbox do ano Do que elas compravam naquele tempo Ou seja, naquele tempo O Playstation 2 era Dominante, né? Ninguém praticamente tinha um Xbox 360 Porque era caro E as pessoas não ligavam muito pra isso, né, velho E hoje, mano Já... 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 Viu a evolução do videogame Já... É bem claro É... O número das pessoas que tem nova geração ainda antiga Sem falar que... A pirataria que tem no... No Xbox 360, mano Não... Não cresce a venda deles Porque, velho Se você comprar um FIFA 17 pirateado Não vai 1% desse dinheiro pra EA E o PES, mano O PES Pode sim vir pra antiga geração O PES Sim, do PES 2018 Por quê? Porque o PES 2017 só veio O PES 2017 nem viria Só veio por quê? Porque as vendas Foram as alturas As vendas do PES 2017 Não Do PES 2016 Eles lançaram o PES 2017 Claramente Sem nenhum Sem quase nenhuma melhora gráfica Praticamente só nas faces mesmo Só que melhora gráfica Quase nenhuma Eu senti Eu confesso pra vocês Que eu senti alguma mudança na jogabilidade E também eles fizeram mudanças No Mais Relato E no Master League Ou seja, eles foram mais interessados Pra antiga geração Do que na minha opinião Foi a EA A EA, mano Se você jogar um FIFA 16 E um FIFA 17 Você não vai sentir quase Nenhuma diferença Mas o PES, mano Você realmente sente alguma diferença Nem que seja na jogabilidade Mas é claro Não foi todas as novidades Que foram pra Pra antiga Então eu acredito Que se as vendas do PES 2017 Continuarem as alturas Mano Caiu bastante Caiu bastante Nesse PES 2017 Que eu vi notícias Eu pesquisei notícias Antes de dar esse vídeo Pra vocês Caiu muitas vendas Do PES 2017 Mano Porque Peca muito na jogabilidade Todos nós Já sabemos disso Gráficos São indiscutíveis Porque os gráficos São muito bons Mas mano O PES ainda É um jogo Muito regular Na minha opinião Caiu bastante as vendas Do PES 2017 Pode ser que venha O PES 2018 Pode ser que eu esteja Errado Mas na minha opinião Não vai vir Porque cara Não mas é claro A EA ou a Konami Já sabe se vai vir ou não Porque eles já estão Produzindo game E todos nós já sabemos Mas se vai vir ou não Ele só Nós só vai saber Lá pros 3 Ou 4 meses Antes do lançamento Oficial Espero que você tenha gostado Desse vídeo Foi só pra falar Pra vocês Esclarecer pra você Que é da antiga geração Se tiver Se você Tenha um console Só pra jogar PES e FIFA Eu sou assim Eu só tenho um console Pra jogar PES e FIFA Porque outros jogos Eu não jogo muito E você quer jogar Nesse ano que vai vir Melhor que você Mudar pra um videogame De nova geração Eu não Não preciso confiar em mim Mas opiniões de outros Youtubers Que eu pesquisei Muitos vídeos também Pra ter uma opinião Formada pra falar nesse Então mano Se você quer jogar PES 2018 E FIFA 18 Minha opinião seria Que você mudasse Para um videogame De nova geração Ou pra um Playstation 4 Ou um Xbox One Você pode continuar Com o videogame De Xbox One Pode até vir O FIFA 18 Posso até estar enganado Só que mano Você vai se divertir Você pode ter certeza disso Isso é o mais importante também Só que velho Mano Você não vai sentir Aquela emoção Que sem dúvida Se você tivesse O videogame Da nova geração Mas também Não é nada fácil Porque os videogames Da nova geração Aqui no Brasil Tá um absurdo Você não encontra Por menos de 1700 Vou dizer isso Da Playstation 4 Você não encontra Por menos disso Então por isso Que muitas pessoas Ainda tem um videogame De antiga geração E esse vídeo Foi para dar um alerta Para vocês Se você tem um amigo Que tem videogame De antiga geração Manda esse vídeo Para ele lá Para ele ficar Atento Sobre o FIFA 18 Sobre o PES 2018 E eu acho que também Não é só o FIFA e o PES Também lançaram ainda O NBA Maiden NFL Sei lá mano Eu acho que esses jogos Também Se situam Nesse termo De que eu acho Que não vai lançar Mais nenhum Eu acho que Mano É um exagero Falar que não vai lançar Mais nenhum Mas a maioria deles Eu acho que vão parar Nesse 17 Aí galera Se você tem gostado do vídeo Manda aí para o seu amigo Esse vídeo Que ainda é da antiga geração Se vocês gostam de vídeo Falando de antiga geração Que eu vou trazer mais vídeos Dessa forma Clica aí no gostei Eu vou ver se hoje mesmo Eu consigo trazer O modo carreira treinador Então se inscreve no canal Clica no gostei Mano Entra no nosso grupo do Whatsapp E no nosso grupo do Facebook Vai estar tudo aqui nos comentários Dá uma olhada Fala galera Clica no gostei Se inscreve no canal Até mais E fui Tchau 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 Tchau